Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarot. Vamos agora a leitura atemporal para o signo de escorpião. Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas. Não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa. Veja também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. Escorpião, traga amor para a situação. Não sei o que está acontecendo, que situação é, mas carinho, né? Sutileza, amor, enfim, compreensão, né? Compaixão. Está tudo aí incluso, um pacote. Talvez fale muito sobre comunicação, tá? O jeito como você fala, como vai falar. E não levar tudo a ferro e fogo. Por isso a compreensão. O fim de um ciclo se aproxima. Tem alguma coisa que está encerrando, finalizando, enfim, acabou, né? Precisa? Às vezes já até acabou, mas está só no finalzinho. E tenha fé nos seus sonhos. Fé, gente, acreditar, né? Acreditar que vai dar certo, acreditar que vai conseguir, acreditar. Na verdade, a vida é isso, né? E a gente ter fé é o que nos move. É a fé. Escorpião. 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 As de ouros. Não sei o que é, mas aqui tem algo começando. As de ouros é caminho aberto para uma nova possibilidade, para um novo começo, para algo... Algo próspero, independente do que seja, né? Material, afeto, amor, o que que seja, é algo que pode ter uma estrutura, é algo que pode te trazer uma estrutura. Tem algo aí começando. Escorpião. Rainha de ouros. Que fala da sua confiança, tá? Quatro de espadas, da sua segurança. Tem alguma coisa... É como se vocês estivessem pensando muito em algo, né? Eu não sei o que que é. Mas não é dúvida. Não, é que você... É como se você estivesse... É... Não é pensando com... Com obrigação, sabe? Ah, eu tenho que responder, eu tenho que fazer. Não. É como se vocês estivessem pensando em algo... É... Com calma, né? E tivesse que confiar em vocês. A justiça. A justiça. Algo sendo resolvido. Pode ser essa situação que chega ao fim também. É... Cavaleiro de ouros. O que mais? Escapião. Rainha de espadas. E já tem mais gente aqui. Né? Começa a aparecer um monte de gente. Vamos lá. O carro. Tem alguma coisa sendo resolvida. Tá? Mas eu não sei se... Eu não sei... Bom, não tem como saber qual é a situação. É... Mas tem alguém aqui que vem... É... Eu não sei se essa pessoa vem te propor alguma coisa. Tá? Pagem de ouros. Não sei em que sentido. Tá? Profissional. Material. Financeiro. Essa pessoa vem te propor alguma coisa. É... A vida. Um projeto. É... Eu não sei. Tem alguma coisa aqui que alguém vai te propor. Ah, pode ser homem. Pode ser mulher. Pode, gente. Mas tá muito forte. As duas energias serem femininas. Tá? Eu não sei se alguém vem conversar também. Vem com você. Tá? Ou falar alguma coisa pra você. É que tem alguém vindo na sua direção. Primeiro vocês vão resolver alguma coisa. Mas é como se... Se essa... Isso que é resolvido... É... Vem junto. É como se acontecesse simultaneamente. E essa pessoa chega... Pra te propor. Pra conversar. Pra... Eu não sei se é pra esclarecer também. Vem... Bom... Vocês vão encaixar na sua situação. É... Vem aqui mais. Rei de ouros. Tem bastante gente. Escorpião. Página de copas. Dois páginas aqui. Ai, escorpião. Vamos tentar colocar aqui os pensamentos em ordem. Cinco de ouros. Olha, gente. Eu acho que aqui é uma conversa mesmo, tá? Nove de ouros. Não sei se vai ser proposto. Se vai ser resolvido. O que que é? Se vai ser entendido. O mago. Porque assim, é como se essa outra pessoa, essa mulher, não sei, tá? Viesse até vocês pra resolver alguma coisa, pra conversar sobre uma outra pessoa. É que o pensamento que me vem, tudo que me vem é isso. Tá? A roda da fortuna. Desculpem o barulho lá fora, tá? Tava silêncio do nada, começa o barulho. Sete de pós. É, do nada. E rei de espadas, ó. Tô falando. Cheio de gente aqui. E a força. Bom, escorpião, não sei o que acontece, o que aconteceu, qual é a dinâmica da situação, mas tem outras pessoas aqui envolvidas. Não sei, enfim, o que é resolvido entre vocês e essa outra pessoa. Porque aqui é realmente, tá? Não sei se é só através de uma conversa, enfim. Vocês, duas, vocês... É que tá muito pra duas, tá? Pessoas. E nessa situação, eu não sei se essa conversa, o que é resolvido, tem uma terceira pessoa envolvida. Ok? Ah, e se for uma situação de um divórcio, tem a justiça aqui. Gente, pode ser uma separação, divórcio, em que haja, né? Em que há filhos. Ok? Ótimo. Essa questão vai ser resolvida. Tudo bem? Tem discussões, tem aqui você se defendendo, situações de gente querendo tirar o corpo fora, mas aqui essa situação é resolvida. Por isso que é o fim desse ciclo. Acabou. Tá? Então, assim. Vai ter atrito, vai ter desentendimento, vai, mas vai ser resolvido. O que me vem muito independente, gente, do que seja, tá? São duas pessoas conversando, não vou falar pacificamente, mas parece ser, e resolvendo. Eu não sei, é como se essa conversa fosse resolver, sanar muitas coisas, tá? Dúvidas, questões, enfim. E tem uma outra pessoa envolvida aqui nessa história. Eu acho que o que essas duas pessoas conversam tem a ver com essa outra pessoa, tá? Eu não sei se foi uma infantilidade ou por imaturidade, eu não sei. O que essa pessoa fez que não foi algo, como eu vou dizer, correto, né? E aqui, assim. Não vou falar que vai haver um desentendimento entre você e essa outra pessoa. Mas aqui, alguém se defende, alguém tira o corpo fora, tá? Dessa situação, dessa conversa, enfim. Mas com isso, as coisas... É como se algo tivesse empacado, parado, sabe? Precisando de uma conclusão. E é como se isso fosse resolver, né? Não deixar mal entendido aqui, nessa situação. Escorpião... Tem que haver, né? A situação aqui. Tem que ser resolvido. Enfim, desatar os nós, né? Escorpião... Se eu falei signo trocado, gente, desculpa. É escorpião. Ó. Aqui fala sobre você ter segurança, confiar, tá? Em vocês, na sua situação. Aí, seu. Ela fala de esperança, de fé, de iluminação, tá? De guiança mesmo. Ó. E como vocês estão sendo guiados? E como? Ao que fazer? Porque, assim, a bússola é o guia, né? É o seu guia. Aqui fala de... De... É... Calcular, observar. É... Não ser impossível. Ser cauteloso, cautelosa. O que você for fazer. Uma situação aqui, ó. Que tá... Sofreu um... Alguma perturbação, um desentendimento. Enfim, algo que tá... É... Confuso. É como se agora começasse a estabelecer, sabe? Ó. Sai dessa situação... Onde... Não ata nem desata, sabe? Onde realmente tava empacado. E agora vocês começam a sair. A enxergar, ó. Sair desses problemas, a situação ruim. E começa a enxergar o sol. Escorpião. É... É... É uma situação aqui que realmente vai ser resolvida, tá? Precisa ser. Precisa. Encontrando aqui a saída. Encontrando solução. Encontrando o que você tava procurando. Resolvendo algo muito... Profundo. Não sei se você vai falar... O que que é. Mas assim... É como se estivesse desengasgando mesmo aqui, sabe? Tirando aqui o nó da garganta. Falando. E ó... Mensagem, notícia e comunicação já tá chegando. Não sei se essa pessoa vai entrar em contato com você ou enfim. Essa situação é... Tá bem prestes aqui. Se já não aconteceu, tá acontecendo. Né? Muito em breve vai acontecer. E aí, escorpião? Não fuja, tá? Resolva. Espero que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão.